Mais forte! Vou tomar a tamoada, vou tomar a tamoada, vou tomar a tamoada, olha o que nós vamos fazer hoje, vamos brincar pra caramba, vamos ver pedacinhos de uma peça de teatro, e nós vamos, olha, dançar, cantar pra caramba, tem muitas brincadeiras, temos o bolão, temos muita coisa legal, temos também número de mágica hoje, tanta coisa legal no nosso programa, se eu fosse você eu ficava ligadinho, e ó, e pra ficar ligadinho, 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 tem que se alimentar, Quem não paga direito, ó, saco vazio, não fique em pé, portanto, venha, venha e enfrente esse cafezinho com bastante entusiasmo, essa coisa de comer, fazendo assim, ó, não, mãe, eu vou ter que comer de novo, eu já comi ontem, nananana, tem que comer sempre, o café da manhã é hiper importante, o almoço é hiper importante, a janta é hiper importante, Se você não tiver tudo isso pra comer o seu café da manhã, não tem problema, o importante é você comer o que tem aí na sua casinha, não faça cara feia, bote bastante papai, se você ficar dodói, se alimente bastante pro remédio também funcionar, que só o remédio não funciona, papando e tomando remédio, você que não quer ficar dodói, se alimente bastante, hein? Samuca, Samuca, a Roberta quer rabanada, agora é o seguinte, a Roberta quer tudo, cara, peraí, Roberta, fica perto aí, vai Solto a voz no seu parque, para te alegrar, agradeço a Deus, minha rainha me amar Eita, Samuca, guarda aí, duas pedaços de rabanada pra Roberta, que agora já foi pra lá, grávida a gente não pode negar, senão fica com ter sol Vamos lá E a comida quer uma especialidade Pegue o menu, reveja e agora esteja em sua casa A vontade, a vontade Vem para o sussuflê, caros tratos a flamengo E a comida é preparada especialmente pra você Como vê, só você é a nossa convidada Sejam facas ou colheres, toda louça e os talheres Todo mundo vai brincar, todos querem festejar E o bom chupi já chegou para alegrar Vamos então brindar pra te homenagear e convidar É verdade, fiquei muito à vontade À vontade, à vontade, à vontade Já sem autoestima, você chega e nos anima Quando alguém, quando alguém que chegou pro nosso bem Já tem vinho e com carinho, vou querer servir também E depois da sobremesa, eu vou pôr o chá na mesa Vendo as chicaras dançando, eu vou fervendo e borbulhando Hoje não falta nada, ai meu Deus, estou manchada Vou limpar, não se admite coisa errada Eu tudo vou fazer para satisfazer a convidada Convidada, convidada Vendo os pratos, os talheres, peça tudo o que quiser Há dez anos não servimos nenhum homem ou mulher Hoje o nosso prazer é só ver você comer Nossas velas vão brilhando, seus jantar vão alegrando E o teu sol vai assim Te servindo até o fim Todo mundo na maior felicidade Enquanto se festeja, por favor, esteja à vontade A vontade, a vontade, a vontade Bem à vontade E vocês viram um pedacinho, hein, gente Da... o musical A Bela e a Fera Teatro dos Grandes Atores Na Avenida das Américas 3.555 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro O sábado e o domingo, hoje e amanhã Às 5 da tarde Que legal Que bonito E o baixinho, para qualquer idade, hein, Fera? Para qualquer idade, Súcia Para os baixinhos de todas as idades Isso Foi montado um espetáculo Pensando em todas as idades Eu acho que... E por que só sábado e domingo e não os outros dias? Os outros dias que teatro permite Deveria ter também, né? Deveria ter também, né? Mas sábado e domingo, então já está aí Vocês vão também fazer projeto escola? Vão viajar com essa peça? Com certeza Esse é só o início Esperamos nós de uma grande temporada E qual é o telefone para as pessoas entrarem em contato E de repente contratar vocês no meio da semana, então Para fazer projeto escola? 205-5145 Rio de Janeiro, entrar em contato com a Beth 205-5145 Entrar em contato com a Beth Aqui no Rio de Janeiro Ah, ok E um presentinho para você Que eu não consigo pegar Esse é o teu convite Chus, esses convites aqui Eu gostaria que você sorteasse com a tua plateia Ai, que legal São 10 convitinhos São 10 convites Ok Então está certo Aqui, olha, gente Pode deixar que nós vamos sortear então com vocês Vamos ver aqui A gente vai dar para vocês, está legal? E muito obrigada, viu? Obrigado a você por esse espaço espetacular Muito obrigada Um beijo Um beijo Esperamos vocês Teatro dos grandes atores Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, tchau E vamos ver agora então Transformerim Quem está afim de brincar Vamos lá, vamos ver, gente Vamos ver Quem está afim de brincar no Transformerim Eu digo que é quase uma brincadeira Porque aqui não tem altas transformações É muito fácil, né, Edson? Eles já são bonitos É só, Edson, entrar e pegar, ó Pegou Daiane Vem de bolsa e tudo, né, Dama? Dá uma olhada aqui, por favor, para a câmera Quem é responsável da Daiane? Tudo bem, ela fazer o Transformerim? Tudo bem? Dane, por favor, para a câmera 3 Vamos ver o antes E depois da Daiane Ok, Daiane A Carla Quem é responsável da Carla? Ok Aqui para a câmera 3, por favor Ok, Carla Aqui, Edson, não está com perigo agora de cortar Que já está curtinha, né, Edson? Não, 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 não E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto